Minha opinião está aqui, olha, hoje tem muitos jogos da Libertadores. Começando ontem, a vitória do Atlético Mineiro contra o que venceu ontem a equipe do Godoy Cruz. Hoje teremos para as equipes brasileiras, Destrongues e Santos, às 19h30, Universidade Católica e Atlético Paranaense, às 20h45, Lanús e Chapecoense, às 21h45, São Lourenço e Flamengo, às 21h45. Amanhã teremos para os clubes brasileiros, a equipe do Botafogo contra o Atlético Nacional de Medellín, às 21h45. Vamos analisar esses jogos aqui. Eu acho que primeiro, eu acho que o jogo do Flamengo, o Flamengo vai vencer. Como venceu na ida aqui no Maracanã, lá vai ser mais difícil pela pressão da torcida do São Lourenço, mas ele tem 3x0 na sua bagagem. Então, para mim, vence de novo, vence de novo. Por uma diferença menor, mas vence do mesmo jeito, porque é mais time. Mostrou que é melhor que o São Lourenço. Já Lanús e Chape, a Chape está respirando por aparelhos. Hoje é vencer, vencer ou vencer. É vencer para não morrer, né? Então, hoje tem que ir. Tem que vencer. A Chape tem capacidade, como mostrou. A Chape tem capacidade e vai vencer. Se jogar bem. Se não jogar bem, não vence. Então, tem que saber lidar com a ansiedade. Já vi a Chape por situações mais difíceis e conseguir. Então, hoje, para mim, a Chape consegue. Mas se jogar muito, porque o Lanús, o grupo que ela pegou, é da mesma altura que ela. Então, não vai ser difícil ela triturar. Mas que vai ser difícil. Ela passar, vai. Mudando a chave. Já o Santos, que joga hoje, né? Joga hoje... Joga com o Destrong, com muito mistério. Para mim, tem tanto mistério. Na altitude, é difícil. Na altitude, o jogador fica... É, tem que ter cuidado. Na altitude, você não se brinca. Mas eu acho que o Santos tem toda a capacidade de vencer. Agora, na altitude, uma arma para qualquer time boliviano, para qualquer time colombiano. A altitude é a favor deles. Não é nossa. Então, o Destrong vai lá com a vantagem de estar jogando em casa. De estar jogando na altitude. De estar jogando muito forte. Né? Mas o Santos não pode se render a isso, não. O Santos tem que ir para cima. O Atlético Planaense jogará hoje também contra a equipe do... Universidade Católica, que é outra equipe fraca. É aquele que está ali por um milagre. Então, total chance do Atlético Paranaense vencer. O Opinião fica por aqui. O Atlético Paranaense vencer 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 o Atlético Paranaense vencer.